O mais notícias desta semana vem até a 5ª Companhia de Aviação da Polícia Militar na Cidade de Lages, localizada na BR-282, antiga SDR. Você vai acompanhar, a partir de agora, os trabalhos do Águia e também dos militares e de toda a corporação. O mais notícias desta sexta-feira está no ar e hoje nós vamos falar da 5ª Companhia de Aviação da Polícia Militar, onde nós vamos conversar com o Tenente Coronel Marcos Paulo Rangel, para contar para nós um pouco da história e também dos trabalhos do Águia no município de Lages e também das ações que ele faz aqui na nossa cidade e também na nossa região. Muito boa tarde, Tenente Coronel Rangel. Seja bem-vindo ao Mais Notícias da nossa TV Câmara de Lages. Muito boa tarde, é um prazer imenso receber vocês aqui na nossa unidade. Sejam sempre bem-vindos. Tenente Coronel, a gente tem acompanhado os trabalhos do Águia na nossa cidade de Lages, com uma grande atuação. Há quanto tempo já o Águia está na nossa cidade de Lages? Então, o nosso helicóptero Águia 4, a nossa base, 5ª base de aviação, ela comemorou 5 anos de criação agora no final de maio. Então temos já uma longa história aí pelo caminho. 5 anos já na cidade de Lages? 5 anos enraizado na cidade de Lages, atendendo a Serra Catarinense. Eu lembro na época, Coronel, que foi uma luta para que o Águia viesse para Lages, né? E ele acabou vindo aí e ficando e agindo muito na nossa região. A importância do Águia para a nossa cidade e região. O começo sempre é difícil, né? Mas a gente foi muito bem recebido, tanto pela sociedade, quanto pelo poder constituído em Lages. E isso nos tornou muito fácil a gente começar nosso tipo de operação. E hoje a gente faz o atendimento praticamente de toda a Serra Catarinense e região da Mures. E que é uma ferramenta muito importante para o combate tanto à criminalidade, quanto para o atendimento de vítimas da Serra Catarinense. Quantos militares fazem parte hoje da sua equipe aqui, da 5ª Companhia? Nós hoje contamos na nossa base com 17 militares, entre pilotos, tripulantes, apoio solo e serviço administrativo. Tem médicos também que fazem parte desse grupo, Coronel? Não temos médicos ainda. Isso é uma busca incessante que nós estamos fazendo, para tentar conseguir uma equipe médica, com um médico e enfermeiro, para tornar nosso helicóptero um serviço avançado de atendimento. Porém, a gente tem um relacionamento muito bom com o SAMU. Então, cada vez que a gente é acionado para um atendimento, nós contamos com a equipe médica e enfermeiro do SAMU. A gente desloca para a ocorrência com o apoio deles. Qual é as ações que o Águia atua aqui na cidade de Lages e região também? A nossa plataforma de atendimento é o chamado multimissão. Então, atendemos desde ocorrências policiais, combate a incêndio, apoio a outros órgãos estaduais, municipais, atendimento pré-hospitalar. Então, a nossa gama de atendimento é muito grande. O nosso carro-chefe hoje é o atendimento pré-hospitalar, com apoio ao SAMU, e o combate à criminalidade, tanto o apoio aos batalhões de área, quanto às adjacências da cidade. Tenente Coronel, nós temos imagens, inclusive, agora, sendo passadas nesse momento aqui da nossa equipe, onde a equipe do Águia também fez a captação de água quando há algum incêndio aqui na região. Como é que é feito isso, Tenente Coronel? Então, essa época do ano é bem comum, né? Do Cidadão Langeano presenciar vários incêndios, principalmente incêndios florestais. Muita gente, às vezes, toca aquele pequeno fogo na propriedade, o fogo se alastra e ele perde o controle. Nós somos acionados, principalmente, quando é incêndio à beira de BR, de estradas, que pode comprometer a segurança da rodovia. Então, nós temos um equipamento que é chamado Bambi Bucket, é um pequeno cesto que a gente coleta água de uma nascente, de um córrego, e é feito o lançamento em cima desses focos de incêndio. É um serviço bastante trabalhoso, mas que, em conjunto com outros bombeiros, aí no solo, é bastante exitoso também. O Águia já fez algum tipo de trabalho, por exemplo, Tenente Coronel, como fazer, assim, o transporte de transplantes? Já, já. Nós tivemos, inclusive, um convênio com a Secretaria de Saúde do SSC Transplantes, em que nosso avião, que é baseado em Florianópolis, ele é bastante utilizado. Mas, quando é mais emergencial, que temos que levar, por exemplo, daqui da cidade para outras, o nosso helicóptero é bastante utilizado também. Isso agiliza também, né? Porque é algo que é preciso de rapidez, na verdade, né, Coronel? É, o transporte de órgãos, ele é uma coisa muito minuciosa, né? Às vezes, o tempo que você tem para um transplante de rim, de fígado, ele é muito pouco. Então, do tempo de você tirar da doadora e até levar para o transplante, você tem cerca de horas de estrada, e isso não seria possível, né? Então, nós, a gente ajuda bastante nesse tipo de situação. Como é que funciona a parte das ocorrências? Como é que é feito o chamado? Como é que entra, no caso, aí o águia, né, jogado? Bom, o helicóptero, ele é agente acionado prioritariamente pelo 190, para ocorrências policiais, e pela central do SAMU ou dos bombeiros, o 9293. Isso para ocorrências ordinárias. Quando é alguma coisa planejada, algum tipo de operação, é feito um contato prévio com a nossa unidade, através de e-mail, contato telefônico, onde é feito todo o planejamento para uma operação, mas, prioritamente, pelos canais de 190. Por exemplo, se a aeronave está sobrevoando a algum determinado local, onde a polícia está fazendo o cerco, ali em cima, Tenente Coronel, pode ocorrer no caso de vocês poderem, ou quererem, poderem atirarem, por exemplo, em alguma ocorrência, algum carro que está fugindo, pode acontecer isso também? Vocês também têm esses atiradores ali à pronta, no momento? Nós temos todo o treinamento e o armamento capaz de fazer esse tipo de situação, porém, é bom lembrar que o disparo sempre é uma última opção, né? Nós evitamos, ao máximo, disparar um veículo em fuga, até porque a gente não sabe o que tem lá dentro, não sabe se, de repente, pode ter uma criança, é um carro sequestrado, então é sempre a nossa última opção. Mas o nosso pessoal tem o preparo para fazer isso, tem o armamento preparado para fazer isso, e se for preciso, a gente é capaz de fazer. Até quantas pessoas a aeronave leva, por exemplo, numa missão que vocês têm que fazer? A nossa aeronave, a capacidade dela total, são para seis passageiros. Porém, o nosso operacional, do dia a dia, são dois pilotos, um piloto e um copiloto, e dois tripulantes. Quando trabalhamos em missão com o SAMU, nós deixamos um tripulante desse, então ficamos com dois pilotos, um tripulante atrás, que nós chamamos de Fiel, é o cara que está ali visualizando tudo, mais um médico e enfermeiro, então cinco pessoas. Até, qual é a área da atuação da 5ª Companhia aqui na nossa região? Até onde que vocês podem fazer aí os trabalhos da aeronave? É muito bom, a nossa área de atuação imediata, né, é a área da Mures, porém, nada impede que a gente desenvolva nossas operações em outras áreas, como já fizemos, já missões de Chapecó para o oeste. Então, a nossa aeronave mais próxima aqui seria Florianópolis, né? Então, assim, da Serra, de Bom Retiro, para cá, tudo é a área nossa. Quantas aeronaves correspondem às regiões aqui do Estado que tenham bases hoje em Santa Catarina? Da Polícia Militar, nós temos a nossa primeira base, que é em Florianópolis, ela conta com um helicóptero de um porte um pouco maior e dois aviões. Temos a nossa segunda base de aviação, que é na cidade de Joinville, que conta com um helicóptero igual ao nosso. A nossa terceira base de aviação, que está localizada na cidade de Balneário e Camboriú, e a nossa quinta base, que se é aqui em Lages. Nós temos a previsão legal ainda de abertura de uma base em Criciúma e outra em Chapecó. Mas isso demanda de verbas e equipamentos e pessoal, né? Podemos dizer, então, que a nossa região aqui da Serra Catarinense, ela está muito bem servida, então, Tenente Coronel. Graças a Deus, está muito bem servida. É até motivo de orgulho para a gente, né? E inveja para outras regiões, que gostariam de contar com o equipamento desse. Tenente Coronel, a equipe do senhor formada pela sua equipe, são todos aqui militares da nossa cidade ou são militares de outras regiões que fazem parte da sua equipe aqui? Não, infelizmente, o povo lagiano aqui na nossa base é a minoria, né? A maioria do pessoal que veio é de fora. Eu, particularmente, sou de Florianópolis, temos pilotos de Mato Grosso, de São Paulo, temos tripulantes nossos de Criciúma, de Chapecó, das mais diversas áreas. Temos, eu acho, somente quatro, que sejam daqui de Lages mesmo. O senhor poderia falar um pouco da sua carreira como militar? Bom, a minha carreira, ela começou bastante cedo, né? Eu entrei na Polícia Militar com 17 anos de idade e a paixão pela aviação, ela sempre foi constante, né? Eu estudei no Colégio Militar até então, dos 10 anos de idade até os 17. Ingressei diretamente no curso de oficial e, assim que concluí, foi a busca incessante pela carreira da aviação. Então, assim que tive a oportunidade, em 2004, eu comecei minha carreira na aviação, estamos completando aí praticamente 16 anos hoje de serviço aéreo. O senhor é um jovem tenente-colonel, podemos dizer assim? É, já nem tão jovem mais como era, mas estamos aí buscando sempre para trabalhar. É um manézinho da ilha aqui, comando aqui da companhia na cidade de Lages. Outro trabalho feito também pelo Águia, a gente tem acompanhado, tenente-colonel, foi alguns salvamentos também ali na Serra do Rastro, né? Como algum tempo atrás um senhor acabou caindo lá, um caminhão também, a gente viu ali a ação do Águia. Como é que é feito esse trabalho aí, tenente-colonel? Então, por incrível que pareça, esse tipo de situação está se tornando mais corriqueira do que a gente imagina. Tivemos também o caso de uma menina, um tempo atrás, de uns 9 anos de idade, que se desprendeu dos pais e caiu naquela situação. Como você bem falou, do rapaz que foi buscar o chapéu e também caiu. E, por último, agora, a infelicidade do caminhão, que tombou lá na serra e caiu ribanceira baixa. Sem dúvida nenhuma, deve ser um dos trabalhos mais difíceis de se realizar. Que é aquela região do relevo, pela meticulosidade que é a operação, né? Tem que ser tudo muito preciso, muito bem coordenado com a tripulação, para livrar de um outro risco maior, né? É, a gente acompanhou o trabalho, até a gente tem as imagens aí, dessa ação do Águia na Serra do Rio do Rastro, onde vocês podem acompanhar o trabalho. Qual é a maior dificuldade nesse salvamento? Porque ali, a serra tem ali os cânions, ali onde o vento. Essa ação, Tenente Coronel, como é que é feito? Os treinamentos que vocês usam para fazer esse tipo de salvamento? Então, naquele tipo de situação é tudo muito imprevisível, né? Tanto questão de vento, a questão meteorológica, tudo isso atrapalha e dificulta muito a nossa operação. E tem mais a situação ainda da vítima, que a gente tem que resgatar. Pela nossa experiência que a gente teve nos outros resgates, todas as vítimas ficaram presas num local muito pequeno. Então, qualquer deslize que houvesse, tipo, de movimento indevido, a vítima cairia junto com o nosso tripulante. Então, isso tudo se soma para dificultar ainda mais a operação. Mas, como a gente tem um trabalho constante, um treinamento constante nesse tipo, né? Nós fazemos todos um planejamento, todo um planejamento anterior, é brifado com a tripulação, o que cada um vai fazer, qual o exato material que tem que ser utilizado naquela situação. E, graças a Deus, a gente tem 100% de aproveitamento em todas as situações. A gente, em toda essa história de batalhão de aviação, praticamente 36 anos, nunca tivemos um acidente ou perdemos uma vítima por qualquer falha, né? É interessante aí o trabalho do Águia. Como o senhor falou, um dos conjuntos maiores do trabalho de vocês é junto ao SAMU, aqui na cidade de Lages. Mas também tem aquelas ocorrências, também, junto à polícia militar, onde o Águia dá aquele apoio. A gente sempre vê o Águia sobrevoando a cidade de Lages, em busca aí de ajudar a PM. Como é que funciona essa parte terrestre, conversando com vocês ali, que estão no alto ali, Tenente Coronel? Nosso helicóptero, nossa tripulação, ela está sempre atenta ao rádio, o mesmo rádio que é utilizado na viatura, o mesmo rádio que tem na central 190, a gente escuta ela também. E qualquer pedido de apoio, seja da viatura local, seja do 190, nós somos acionados para dar o suporte aéreo para aquela guarnição que está em solo. Muitas vezes é veículo em fuga, ou a própria pessoa que se evade para o mato. Então, uma vez que a gente consiga visualizar a pessoa em fuga, aquela pessoa não consegue mais escapar. É 0% que a gente perdeu, depois que visualizou, a gente perdeu. Uma vez que a gente visualizou, vamos dando as coordenadas para as pessoas, para os policiais que estão em terra, e dali é feita a prisão. Até tivemos agora há pouco tempo, semana passada, em Ponte Alta, os policiais da região iriam cumprir mandato de prisão. O elemento lá tinha diversos mandatos de prisão em aberto. E ele sempre tinha o mesmo modo. O policial chegava perto, ele se evadia por trás da casa, que era um mato bem fechado, e ali se perdia. Então, a gente já foi com esse planejamento de pegar ela nessa saída. E assim foi. A hora que os policiais entraram na casa, ele tentou se evadir pela janela, pulou e saiu correndo. A gente localizou ele. Ele ficou praticamente 20 minutos correndo por toda a vizinhança, entrando e saindo de casa. E nós ficamos em cima dele todo momento. Então, uma hora ele cansou. E aí tentou se esconder no galinheiro. Foi quando a nossa própria tripulação, nosso helicóptero, pousou perto e o pessoal nosso efetou a prisão do elemento. Interessante, hein, Coronel? Da sua vida policial no comando, qual é a ocorrência que mais o chamou a atenção até hoje? Para mim, particularmente, sempre é muito triste quando a gente pega a ocorrência com crianças. A criança, para mim, é muito chocante. Eu tenho um afeto muito grande por crianças e bebês. E cada vez que eu atendia ocorrências, fosse de afogamento, fosse de acidente, para mim sempre foi muito chocante. Então, cada vez que eu tenho uma situação dessa com criança, com bebê, o dia praticamente vem acabado para casa, né? O que o senhor comentou nesse momento é sobre os afogamentos, né? Uma área que o águia também, ele sempre está presente, né? É. Na serra, que não é tão comum, o afogamento, mas porém ontem ainda atendemos o afogamento, aqui na região do Campo Belo, infelizmente. É uma dinâmica diferente do afogamento na praia, né? Quando todo mundo está vendo e a vítima não desce muito rápido para a água. No afogamento aqui em Rio, por causa da correnteza, tudo, a vítima geralmente desce e se perde. Então, ontem nós fizemos um atendimento, não conseguimos lograr êxito na busca, os bombeiros continuam buscando lá e torcendo para que logo encontrem, né? Para dar uma satisfação para a família. Tenente Coronel, uma aeronave, ela tem um custo, né? Para ser uma aeronave. Qual é o valor que se gasta hoje, por exemplo, para se manter uma aeronave aí, por exemplo, na região, para os nossos amigos que estão nos acompanhando terem uma ideia? Então, os custos da aeronave, né? Nós temos o que a gente chama de custos fixos, que é a questão de manutenção, o apoio de manutenção, pagar o mecânico para estar aqui todo dia. Nós contamos com o mecânico todo dia. Isso a gente não pode abrir mão da segurança operacional da aeronave, né? E tem a questão de seguro da aeronave, toda essa questão do burocrático. E depois tem a questão do gasto secundário, que às vezes é uma peça que ela vai se deteriorando, que a gente tem que trocar. Então, a gente hoje tem por base uma média de 4 mil, 4 mil e 500 reais a hora de voo. O valor, às vezes, que a gente fala, é considerável, né? Mas quando se volta e se converter para salvar uma vida, é um valor que fica irrisório, né? É irrisório, né? Que tipo de combustível é usado na aeronave, Tenente Coronel? A gente usa o combustível de querosene, querosene de aviação. Todos os motores e a reação, é o que a gente chama de turbina, como jatos e aviões comerciais, utilizam mesmo o combustível que a gente, a querosene da aviação. Isso é feito o abastecimento no aeroporto aqui de Laje? Nós temos um caminhão de combustível aqui, ele pega o combustível e abastece aqui, para a gente evitar já esse deslocamento toda hora e evitar mais gastos necessários, né? Com o helicóptero, diminui gasto, como o senhor falou, para quem pensa que é um valor alto, mas também ele pode agilizar muito mais, por exemplo, viaturas, várias viaturas. Isso também agiliza muito para a própria PM também, né? Sim, se a gente for pensar num transporte como a gente faz, às vezes, lá do cantão de Anitta Garibaldi ou de Bom Jardim da Serra para cá, uma viatura que ficaria fora por praticamente sete horas, contando ida e volta, a gente consegue fazer em 30 minutos ida, 30 minutos volta, né? Então, isso é, para a vítima, é muito bom, porque quanto antes ela estiver dentro de uma rede hospitalar, melhor. Para a equipe é muito boa, porque logo a equipe já está livre para atender outro tipo de ocorrência, né? Então, no final, esse custo, ele praticamente inexiste. Acompanhando as ações da polícia junto com a Águia, a gente vê também que, além de vocês atenderem casos de acidentes, casos de afogamentos, né, fazendo trabalho junto com a polícia e talvez na captura até de bandidos, tem uma ação que é muito interessante do Águia, que ele atende aí a parte solidária da companhia. Como é que funciona essa área solidária de vocês, comandante? Então, como forma de agradecimento a toda a receptividade que a gente teve na cidade, a nossa base iniciou o projeto Águias Solidárias. Nesse tempo de pandemia, a gente viu que muitas pessoas estavam passando por sérias dificuldades e conseguimos, começamos a desenvolver esse projeto Águias Solidárias, em parceria com outros projetos, como semear lajes e outros projetos. Começamos inicialmente na arrecadação de alimentos e logramos bastante êxito, a gente conseguiu arrecadar bastante alimentos, segundo a nossa fonte, na primeira ação, quase 5 toneladas de alimento. E a gente conseguiu, através da Prefeitura, dos agentes de saúde da Prefeitura, achar as pessoas mais necessitadas. Então, a gente fez a entrega desses alimentos, começamos inicialmente em lajes, depois atendemos a região de São Joaquim, começamos também a coleta com a chegada do inverno de cobertores e agasalhos, fizemos, há pouco tempo agora, uma entrega bastante grande desse tipo de material. E agora a gente está empenhado em praticamente duas missões, que é a reconstrução de duas casas. Uma casa no Serrito, há pouco tempo atrás, em que o SAMU atendeu um incêndio e a senhora teve a casa totalmente perdida e bastante lesão por queimadura. e o SAMU entrou em contato com a gente, a gente iniciou com esse projeto e a casa dela está praticamente toda construída, faz praticamente só portas e janelas. E na última tempestade que deu agora, aquele ciclone, a senhora teve também uma casa destruída por queda de um pinheiro. Então, conseguimos arrecadar bastante material, em dinheiro também. Tivemos agora, chegou ontem para nós, a doação da Polícia Ambiental de Madeira e ontem mesmo a gente já levou e já encaminhou essas madeiras para lá. Então, já começamos a reerguer a casa dessa senhora. E quem quer fazer a doação, o que ela tem que fazer, Coronel? Ela pode procurar diretamente a nossa base, através do nosso canal do Instagram, o Facebook, ou ligar para o nosso telefone operacional, que a gente pode deixar aqui depois. E é só fazer contato com a gente. Se você não tiver condição de deslocar até aqui para fazer uma doação, nós pedimos para uma viatura ir até você, a gente faz essa coleta, não tem problema. A base da 5ª Companhia da Aviação fica aqui na BR-282, antiga SDF. Para quem quiser se dirigir até aqui, fazer suas doações, pode vir até aqui. Falando nisso, essa companhia, ela fica 24 horas? Tem um plantão, como é que funciona, por exemplo, para atendimentos à população? Nós temos policiais aqui 24 horas por dia, até por questão de segurança, né? Porém, o nosso serviço, ele só se dá durante o dia, do nascer ao pôr do sol. Todo dia, diariamente, do nascer ao pôr do sol, nós estaremos de serviço. O Águia não vai voar à noite ainda, não, né? Ainda não. A gente demanda de um pouco mais de equipamento na aeronave e até mesmo de mais tripulação, né? E quando precisa fazer um voo, como é que é feito a autorização para sobrevoar algum determinado local? Como é que é feito o pedido do comandante? Não, então, se for ocorrência, o próprio policial que está no local, através simplesmente do rádio, ele pedindo apoio, o nosso helicóptero tem total autonomia para o deslocamento. Em missões mais planejadas, né? Então, a gente passa por uma triagem prévia, vê o que é esse tipo de missão. E sendo uma missão de segurança pública, ela também tem total autonomia para ir. Agora, em outros projetos, em outras ações, a gente faz uma triagem para ver a necessidade do emprego da aeronave, realmente. Autonomia de voo dele, até quanto tempo ele pode ficar sobrevoando? De tanque cheio, o nosso aeronave tem uma autonomia de 3 horas e meia de voo, praticamente. Então, só para a gente ter uma média, que daqui a Florianópolis nós gastamos 50 minutos. Então, dá para voar bastante por aí. Dá para pegar bastante gente e atender bastante gente. Qual é a velocidade que ele atinge de máxima, Coronel? Ele, em quilômetros por hora, tudo depende muito do vento, né? O vento está a favor ou contra. Mas a gente consegue imprimir aí constantemente uns 220 quilômetros por hora. Em linha reta, sem ninguém para frear, é bem, o rendimento é bastante grande. É uma velocidade, né? Tenente Coronel, a gente quer conhecer o Águia e gostaria que o senhor nos acompanhasse, para nos dar mais ou menos como é que funciona o Águia aqui na nossa cidade de Laís também, e mostrar para os nossos amigos que estão aí assistindo o nosso programa, o Mais Notícias desta sexta-feira, para você ter uma ideia como que é um helicóptero, como é uma aeronave. Vamos lá, então, vamos conhecer, vamos tirar a curiosidade da população, né? E até mesmo conhecer o tipo de material que a gente trabalha. O Mais Notícias volta, agora vamos falar com o cabo Rafael Bornhausen, que ele vai mostrar para nós os equipamentos que são usados aí nas operações do Águia, aqui na nossa cidade e também na nossa região. Cabo Bornhausen, e aí está aí todos os equipamentos. O senhor podia explicar para nós o que significa cada uma dessas armas, o que é usado aqui durante as operações? Vamos lá. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Nós temos aqui equipamentos de treinamento da aeronave e equipamentos do uso operacional, né? O equipamento de treinamento que nós temos hoje são as pistolas de airsoft, né? São pistolas para treinamento, que a gente faz o treinamento. E tem o fuzil, né? Que é semelhante ao fuzil que a gente utiliza na aeronave. É a mesma plataforma, só que de airsoft, né? Que são as bolinhas de gás aí. Isso a gente utiliza nos treinamentos. A mesma coisa aqui, nós temos uma mochila de treinamento, de atendimento para o hospitalar tático, onde a gente tem torniquetes, bandagens. Isso aqui é tudo para o nosso treinamento do efetivo e da tropa quando não estamos de serviço operacional, né? Nosso equipamento também de armazenagem, que seria a mochila tática, onde vai todo o equipamento de proteção individual do tripulante, né? Ou do piloto, que vai compor a guarnição e o efetivo de serviço. E para o deslocamento em missões fora, né? Missões longas. Temos missões assalto a banco. Muitas vezes a aeronave acaba deslocando, desloca com todo o equipamento pronto para atender a população. E se a aeronave precisar pernoitar no local da ocorrência, a gente está pronto para pernoitar, né? Tem todo o equipamento. Aqui, equipamento operacional que nós temos. As fitas tubulares, elas servem tanto para a parte de rapel, como também a gente usa para fixar o tripulante na aeronave. Seria uma segunda segurança do tripulante na aeronave. E ela é muito resistente. Muito resistente. Elas chegam até 1.300 kg. Ah, é. Então, são as fitas homologadas, né? Fitas para salvamento em altura, né? Essas aqui são modelo americano, até. Foram compradas recentemente, então, são fitas extremamente confiáveis, né? Homologadas até pela ANAC e todas as... Nós temos também as luvas de rapel, também são luvas específicas. Todo o nosso treinamento aqui, eles ficam parados nesses equipamentos, né? Temos aqui o nosso freio 8, que é a peça... Quem é rapelista, né? O pessoal de salvamento em altura, né? Mosquetão e freio 8. Esse aqui é um freio de resgate, que tem as orelhas, que a gente pode fazer a trava do equipamento para salvar e o mosquetão, né? Então, basicamente, o tripulante, ele carrega com ele um kit completo desse aqui, cada tripulante. Toda vez que for fazer uma missão, seja ela qual for, é obrigatório, está levando tudo isso. Dentro da aeronave, cada tripulante vai ter a sua mochila com equipamento, né? Freio 8, mosquetão, as fitas tubulares, o cinto, que é o que eu estou utilizando hoje aqui. Eu estou de serviço, então, tem o cinto aqui, que é um cinto tático e nós temos a cadeirinha também, para o rapel, né? Que seria essa aqui, né? Cadeirinha também homologada. A gente coloca a cadeirinha para fazer o resgate, o salvamento em altura, né? Ela dá mais conforto e tal, e ela é segura, homologada também. E se vocês usaram agora um dia desse aí lá na Serra do Rio do Rastro? Na Serra do Rio do Rastro, exatamente. Até quem estava lá era eu e o Cabo Sasso, que também está de serviço hoje comigo aqui. Nós fizemos aquele resgate do motorista que caiu na Serra, né? Qual é a maior dificuldade que você vê lá nesse tipo de socorro, o Cabo Norte? A maior dificuldade é a aproximação, né? A estabilidade da aeronave, a gente depende de muita perícia do piloto. A gente fica basicamente... A gente confia no piloto e o piloto também confia na tripulação, né? Qualquer erro ali é fatal, né? Nós ficamos muito próximos da paredão de pedra. Não tem como a gente soltar um cabo acima da serra, soltar um cabo até lá embaixo. Não existe isso. Então, a gente vai ter que baixar bastante. E a gente depende de muita perícia do piloto, né? Para chegar bem próximo da parede de pedra. E depois do nosso tripulante que desce lá, qualquer erro também lá embaixo, ele pode derrubar a aeronave em cima. Então, a gente precisa estar sempre treinando, sempre exigindo muito da técnica para estar bem coordenada a equipe. Se um erro, ele é fatal, né? É um efeito dominó. Ele erra, derruba todo mundo. Então, por isso que a tripulação tem que estar sempre... No olhar, você já percebe se teu colega está bem para aquela missão ou não. A gente está sempre treinando, se conhecendo cada vez melhor. Então, além do kit aqui que vai na bolsa do tripulante, a gente tem os equipamentos que a gente utiliza dependendo da missão. Ah, combate a incêndio. Nós temos um combate a incêndio, a gente vai usar aqui da bolsa de água, que é o Bambi Bucket. Vamos chegar mais próximo aqui. Essa bolsa de água que nós temos as imagens ali, inclusive, Cabo, onde ela é usada para captação de água, é isso? Isso. Ela é utilizada no mundo todo, né? A gente pega imagens de combate a incêndio lá do Canadá, que a gente está tendo aquele grande incêndio deles lá, é o mesmo equipamento, é o similar, a marca é a mesma. E a gente tem capacidade dela para 540 litros de água para a nossa aeronave. Então, é uma capacidade bem boa. Onde tiver água, a gente desce com a aeronave, vai entrar água dentro dele e daí a gente transporta até o local do incêndio. E como é que é feito para largar a água, por exemplo, no local que está sendo apagado o incêndio? A aeronave, quando ela está equipada com esse dispositivo, só vai o piloto e o tripulante. O copiloto e o outro tripulante, eles descem da aeronave, porque a gente precisa deixar a aeronave leve para carregar 540 quilos, né? O alijamento, que a gente chama, que é o lançamento de água, é feito pelo piloto. Na manete, ele tem um botãozinho lá que vai liberar a água. A posição, o local do lançamento é coordenado piloto e tripulante. O tripulante vai ficar deitado na aeronave, olhando para baixo e a bolsa e o fogo. E a gente vai, com treinamento, vai adquirindo-se mais técnica com aquilo, né? Então, no momento do lançamento, o tripulante vai avisar o piloto e o piloto vai acionar para lançar essa água em cima do local. Destacando que isso aqui é para combate de incêndio florestal, né? A gente não pode usar em residência porque pode danificar. São 540 quilos em cima da casa, né? Então, faz um dano bem grande. Além desses equipamentos, nós vamos lá para a aeronave. Vamos mostrar os outros equipamentos que a gente tem lá, né? Dentro da aeronave, a gente também tem a maca, que fica lá na aeronave. Também vamos mostrar onde é que fica. Aqui também é para salvamento, né? E dentro do kit da aeronave também, do tripulante, a gente tem o de salvamento A4, que também está lá na aeronave, né? Então, a gente vai mostrar tudo isso aí lá na aeronave. Mas, basicamente, é isso, né? E eu gostaria também de pedir para o senhor apresentar também os seus amigos, seus colegas de trabalho. Opa, vamos lá! Estamos aqui presentes, né? Nesse momento aí, eu apresentasse cada um deles, o Tenente Oronel Rangel também, que já conversamos com ele, e apresentar a equipe de vocês, e nós estamos juntos nessa missão. Hoje estamos de serviço aqui, o Cabo Sassu, é o tripulante aí que trabalha comigo, né? Hoje eu estou fazendo o papel de fiel da aeronave, que nós temos dois, e o tripulante dois, que é o Sassu, que ele que faz o rapel da aeronave, propriamente dito, né? Nós temos o Coronel Rangel, que todo mundo conhece já, nosso comandante, nosso piloto mais antigo e experiente aqui da base, né? E também o Sargento Teles, que também faz o papel de fiel, quando eu não estou de serviço, o Sargento Teles faz o... Hoje ele está de apoio solo, porque nós precisamos sempre de ter um tripulante também no solo, né? Porque tem que deslocar equipamento, tem que deslocar, quem faz isso é o nosso apoio solo, ele faz toda a nossa estrutura para o voo, né? E temos também o nosso copiloto hoje, o Tenente Jardel. Chega aqui, Tenente. Tenente. Que é o copiloto também. Isso, o Tenente Jardel é o nosso copiloto e também faz a função de comandante de operações aéreas, né? Ele que vai coordenar as ocorrências que chegam para nós, chegam todas para ele, e ele vai verificar com o comandante, com a tripulação, a viabilidade e a necessidade de ir ou não na ocorrência, né? Nós conversamos com o Tenente Coronel sobre os militares, que são poucos e lajes, na verdade, né? São poucos. Eu sou lajeano. Você é lajeano. O Sargento é lajeano. O resto, ninguém é lajeano aqui. Mas são poucos lajeanos mesmo. Acho que temos cinco lajeanos, né? No efetivo comandante. O Coronel já achou uma esposa lajeana, já ficou por aqui, bebeu a água do Caveiras, né? Do Caveiras não tem mais jeito. Já fica por aí, né? O Tenente também já veio para cá, já está morando aí, então adotamos aí todo mundo. Também é daqui do litoral também? O Tenente é gaúcho. É gaúcho. É gaúcho. Para policiais, né? Como é que funciona, por exemplo, se o cara quer seguir uma carreira militar na aviação? Ele primeiro tem que ser policial militar, né? É requisito principal. Após esse requisito, é feito uma seleção, um edital interno, para escolha de pilotos e de tripulantes. São carreiras distintas, né? Vou falar da parte de tripulação. O nosso concurso teve um edital, teve seleções médica, física, psicológica, vários testes, até chegar ao final a tripulação escolhida. É feito um curso, né? Um curso que tem em torno de 800 horas o curso. E após formado, a gente está apto para compor a guarnição do Águia. E além de formado, após formado no curso, nós temos que fazer algumas horas de estágio no SAMU. São 100 horas de estágio no SAMU e estágio de voo também. Então, a gente passa por várias etapas até atingir a fase final, que seria o fiel da aeronave, né? Então, tem 100 horas, 150 horas para cumprir de voo, para depois atingir a fase final, né? Dentro da... quando chega na base, mais dois estágios, né? É. Porque eu já estou terminando o meu aí, faltam seis horas. Depois de formado, a gente tem tripulante Alfa, Bravo e Charlie, isso? Que é a oficeria o fiel. Então, estágio Alfa, que é o primeiro estágio, são 15 horas de voo, onde o tripulante apenas observa as operações de dentro da aeronave. Na segunda fase, que é o que o SAS está terminando, são 150 horas de voo. E terminando as 650, ele se torna fiel da aeronave, né? Podemos dizer que Lages está bem servido dos nossos militares da 5ª Companhia da Aviação? Acredito que sim, acredito que sim. Pelo menos treinando estão, né? Na medida do possível aí, estão treinando. E pilotos também, né? Temos certeza que nós temos os melhores policiais servindo aqui. Que bom, que bom saber. E Lages tem isso, né? Você fala muito bem dos policiais militares de Lages num contexto geral, né? E saber que tem o Águia aqui protegendo também a nossa cidade, para nós é uma alegria imensa poder contar com vocês também aqui. Poderíamos chamar vocês também de verdadeiros heróis, que estão aí patrulhando a nossa cidade também com o trabalho de vocês. E agora eu quero que vocês os levem a conhecer ela. A famosa aeronave, né? Vamos lá, vamos lá. E aí, agora estamos aqui nessa aeronave, né? Onde nós podemos demonstrar como é que é feito o trabalho do Águia aqui na nossa cidade. Então, como anteriormente eu havia falado, o Fiel, ele fica sempre no lado esquerdo da aeronave. O Sassi está fazendo a figura do Fiel aqui. Como que ele vai? Ele está equipado agora por ocorrência policial. Então, ele está de colete balístico, o fuzil, as joelheiras, né? E ele vai equipado, depois ele bota o fone de ouvido ali para fazer a comunicação dentro da aeronave. Por que ele vai na porta esquerda sempre? Porque o piloto vai no lado direito. Então, o piloto tem a visão do lado direito e a frente da aeronave. E o Fiel, ele faz a função de ver todo o lado esquerdo e a cauda da aeronave. Que é o principal ponto crítico da nossa aeronave e a cauda, né? Que a gente não consegue ver. O piloto não consegue ver, ele não pode botar o rosto para fora para olhar, né? Então, aqui, equipamento pronto, vai decolar. O copiloto, ele fica na posição que está o Tenente Jardel. Ele vai fazer a função de comandante de operações. Ele vai coordenar todo o rádio da aeronave. Ele vai copiar o SAMU, a PRE, a nossa Polícia Militar, né? E vai fazer os contatos aí necessários. Até celular e coisas. Às vezes, a gente vê as imagens, filmagens, ele que faz as filmagens. E quem vai pilotar seria o Coronel Rangel, né? Que vai no outro lado da aeronave. Ele faz a função apenas exclusiva da pilotagem, que é o principal ali, né? Para não derrubar a gente. A curiosidade que eu tenho, por exemplo, às vezes vocês sobrevoam com a porta aberta, né? Exato. E como é que fica dessa situação, que nem do Sassu ali? São duas coisas, né? O cinto de segurança que está aqui, ele vai preso no cinto, né? E a outra, aquela fita que eu falei, ela vai presa aqui, no cinto do tripulante também. Então, se por um acaso, uma infelicidade chegar, abrir o cinto, né? Vai abrir o cinto, olha, é difícil de abrir, mas abrir o cinto, ele continua preso na fita, né? Então, seriam duas seguranças que a gente tem. O cinto de segurança é o mesmo padrão de qualquer aeronave, né? Fácil de colocar, fácil de tirar, né? E tem a fita que a gente chama, no nosso meio, de rabo de macaco, né? Que é o que deixa o tripulante preso na aeronave. Então, é mais difícil ele cair, né? E a sensação de quem está, por exemplo, pilotando naquele momento que está aí, nessa missão, como é que fica aqui dentro da cabine? Tem alguma pressão? Como é que funciona? Não, a gente voa de porta aberta, o que interfere um pouco, às vezes, é o vento, né? Que faz um barulho maior, mas como a gente tem os fones que a gente utiliza, então a fonia é bem nítida, a gente consegue conversar ali dentro. Se tirar o fone, aí não, a gente não consegue, tem que gritar ali dentro para poder ouvir, né? Tanto o barulho da aeronave, quanto o barulho do vento aqui dentro. É claro que com portas fechadas, fica um pouquinho mais fácil, menos barulhento do que portas abertas, né? A gente tem a opção de voar sem portas também, tira todas as portas e voa com ele todo aberto, né? Ah, é? A gente tem essa opção também. Ele diminui, tem alguns limites de velocidade e tal, mas não que comprometa a operação, né? Para o piloto, como é que é? Para o piloto faz um barulho só, mas é tranquilo também. A sensação é a mesma, se estivesse com as portas fechadas de segurança... Ah, a sensação é melhor, dá mais liberdade, né? Dá mais liberdade, né? Fica mais... porque a visão fica melhor, né? Vai abrir tudo, então consegue pilotar até melhor, né? E quando é feito um salvamento, como é que é feito daí, comandante? A gente sai para uma ocorrência policial. No meio do caminho, teve um salvamento aquático. Alguém se afogou lá no Salto Caveiras, um exemplo. No mesmo momento, dentro da aeronave, o tripulante, o fiel, ele mantém na posição que ele está. E o tripulante que está na outra porta, todos têm o kit dentro da aeronave. Ele vai sair, vai dentro da aeronave, a aeronave em voo mesmo. Ele vai tirar a roupa, troca o kit dele, né? A bolsa dele fica dentro da aeronave, que é essa aqui. Vou mostrar para vocês. Dentro da bolsa, ele tem todo o equipamento de salvamento aquático. Vou abrir, tá? Sassi. Né? Ó, aquele equipamento que eu mostrei lá, o freio 8, o mosquetão, todo mundo tem, ó. A luva e o mosquetão, está tudo aqui dentro. Está pronto. E ele tem a cadeirinha também, de rapel. Esse aqui é um kit padrão dos tripulantes. E as nadadeiras, né? Então, assim, troca de roupa ali dentro mesmo, já fica pronto. Vai para o local do resgate, salta na água, resgata. Bota a vítima na maca, que a maca fica aqui, já está pronta aqui. Leva para o hospital. Chegou no hospital, pode acontecer de ter uma outra ocorrência. Tira a roupa, veste a roupa, corre para a ocorrência. Tudo dentro da aeronave. Para que a gente não perca tempo, vindo até a base, pousando, trocar de roupa e tal. Às vezes um minuto é crucial para a vida de alguém, né? Ou para um afogado, né? O cara está afundando lá, dá tempo de resgatar. Qual é a maior dificuldade que o senhor vê no salvamento? O salvamento é a troca de roupa dentro da aeronave. Porque a roupa é de borracha, ela é uma borracha mais grossa, 4 milímetros. Então, ela é mais difícil de vestir e trocar. A gente, além de ter aquele... tem que ser rápido e preciso. Porque se for rápido, pode cair por cima do piloto e atrapelar a pilotagem. Então, a gente tem que se virar do jeito que dá ali dentro, para não ter problema no voo, né? Já passaram algum sufoco aí? Alguns, alguns. Faz parte da aviação que não passou sufoco é porque não está voando, né? E o homem tem que ser frio na hora. Tem que ser frio, tem que ser frio e calculista, né? Para não ter problema de derrubar alguma coisa, né? Eu queria aproveitar aqui a nossa equipe para nós mostrarmos também como é que é ali. Ou os painéis de comando, como é que é feito aí para poder locomover essa grande aeronave. Aí, eu vou abrir a porta mais fácil para vocês verem aí. Podia falar para nós sobre a aeronave também, Cabo? Então, a aeronave nossa é um esquilo, a S350 B2, é o nome dela técnico, né? Capacidade para quatro pessoas atrás e piloto e copiloto, né? Então, a gente chama de seis pessoas, né? Então, copiloto fica no lado esquerdo da aeronave, piloto no lado direito, né? Os comandos. Aqui a gente faz subir e descer a aeronave, né? Dá mais potência, mais torque para a aeronave. E aqui no meio é a direita, esquerda, para frente e para trás. Vai fazer basicamente isso, né? Claro que especificamente, se a gente for aprofundar, né? Tem várias coisas. E tem mais os pedais lá. O pedal que faz ela fazer o giro dela no próprio eixo, né? Aquele mergulho que é feito, como é que pode usar? Aquele mergulho aí, Tenente. Joga a manete para baixo. Baixa o coletivo e joga esse aeronave, joga o ciclo para frente e mergulha. Que seria, você vai baixar aqui, vai diminuir a potência dela, vai buscar a velocidade aqui com o ciclo para frente e vai dar pedal esquerdo aqui, tá? Coletivo e pedais aqui são combinados, tá? Então seria um movimento que você baixa o coletivo, dá pedal esquerdo e joga o ciclo para frente. Na verdade tem que ter coordenação, né? É um negócio, coordenação motora, porque você trabalha com pé, mão e tudo para fazer isso. O nosso perito em volta aqui, o comandante Rangel. Rangel, além de fazer tudo isso, e como é que fica a parte mecânica aí no caso? É um conjunto de tudo, né? A gente tem que estar de olho tanto na manobra, que é um movimento cognitivo ali de pé e mão, estar de olho também no painel, porque nós temos parâmetros de tudo para ser cumprido, simplesmente não podemos puxar potência a bel prazer, né? Ela tem os limites dela e respeitar todos os limites de manual da aeronave, que é um limite de velocidade, de torque, de temperatura, de motor, não é simplesmente só pegar, meter o pé e embarcar e sair. Embarcar e sair, tem toda uma questão específica dela ainda, né? E vocês também fazem um treinamento também para ver como que funciona, por exemplo, o motor, alguma coisa, você tem um entendimento sobre isso também? Sim, sim. Ou não? Cada aeronave que você vai pilotar, tem que fazer um curso que é chamado Ground School da aeronave. É um curso de praticamente uma semana só teórico, de manual, de entendimento da aeronave, da parte mecânica, da parte estrutural da aeronave, para depois você passar por uma adaptação de voo nessa aeronave. São mais de 10 horas de voo, você tendo instrução para estar liberado assim, agora você conhece um pouco essa aeronave. Até quantos litros de combustível vai em uma aeronave dessa? Nossa, a capacidade de nossos tanques são 540 litros de querosene. Que dá para uma autonomia? 3 horas, 3 horas e meia. Em quilometragem, mais ou menos, isso que você pode fazer? Então, a gente tem um alcance útil de mais ou menos 600 quilômetros. Se a gente fosse botar em linha reta daqui de Lages, praticamente, chegando em São Paulo. É uma autonomia boa. Tudo ali? Sim, vamos lá, vamos convidar o pessoal para embarcar ali atrás, para a gente mostrar para cada detalhezinho o que acontece dentro da aeronave. Então, nesse momento, a gente vai embarcar aqui na aeronave para ter mais ou menos o que é uma aeronave do Águia, da Polícia Militar aqui de Santa Catarina, para vocês aí que nunca tiveram essa oportunidade de conhecer como é que é por dentro de uma aeronave, principalmente de salvamento. Tenente Coronel Rangel está ali, o Cabo Ornaus também. Vamos lá, vamos lá. O copiloto é Rafael, né? Jardel. Jardel está. O Jardel está ali, já. Aí, ó. Vamos. Pode entrar aí. Vamos entrar aqui nessa... Deixa eu tirar esse aqui. Vamos aqui de dentro também. O pessoal das câmeras também. Pode chegar aqui, ó. Para ver como é que funciona aqui. Nossos colegas. Consegue entrar aí? Aí. Aí o nosso câmera está aqui conosco, né? Nós estamos aqui no programa Mais Notícias, da TV Câmara, com todos os equipamentos. Isso aqui é o... Isso aqui é o que eu uso para se comunicar. Exatamente. Olha aí, ó. Aí nós nos comunicamos aqui. Nossa, mãe, que fone, hein? Olha só. Olha que sensação que é este fone. Porque você não... Você agora, você não consegue ouvir mais nada. O que se acontece em roda da gente, né? Só se escuta o que passa aqui dentro agora. É. Agora é só fica entre... Só entre vocês aqui. Só entre a tripulação, né? Tudo que vem de fora é abafado aqui. Olha, é muito interessante. Eu já trabalhei com vários fones na minha vida, mas... Eu nunca tinha visto um fone igual esse. E como o senhor falou ali, na hora que está... Em operação, com as portas abertas, tem que ser um fone desse mesmo. Não tem como. Só de fone. A gente, sem fone, fica prejudicado em 90% a comunicação aqui dentro, né? E só pelo fone a gente escuta os chamados também, né? O rádio, a fonia com o SAMU, com o bombeiro, com a polícia militar, somente através do fone. Então, sem o fone a gente não opera, né? É impossível. Eu queria convidar aqui o nosso cinegrafista, para ele que viesse aqui filmar nesse momento os comandos. Como que é feito os comandos aqui, dessa aeronave. E que o senhor pudesse nos passar um pouco aí do conhecimento, para nós termos uma ideia do que é isso, o comandante. Então, aqui a gente tem o painel do helicóptero, né? O painel básico do helicóptero com os instrumentos. Nós temos aqui instrumentos de motor, que vai, esses pequenos, esses aqui em cima, né? Painel de alarmes, onde a gente tem todas as luzes de emergência. Instrumentos de navegação, certo? E os botões de acionamento de cada coisa, né? Temos aqui nosso indicador de velocidade, nosso horizonte artificial, que nos dá a sensação de estar fazendo curva, descendo, subindo. Nosso altímetro, instrumentos de navegação. Aqui a quantidade de RPM que a gente tem, tanto no motor, quanto nas fases do helicóptero, quando estão girando. Temos instrumentos que a gente chama de o regime da geradora de gases, né? Que é quanto de potência que a gente está usando na aeronave. A temperatura que está dentro da câmara de combustão. E o quanto de torque que a gente está empregando na aeronave. Quanto de força na estrutura da aeronave a gente está fazendo. Nossa quantidade de combustível remanescente. Nosso voltímetro, para saber a capacidade da nossa bateria. Temos aqui pressão do combustível, pressão do óleo, temperatura do óleo, amperímetro da bateria. Então tudo isso aqui a gente tem que estar de olho no voo, não é simplesmente um voo passeando, né? É um olho no padre e outro na missa sempre. É um olho lá fora, um olho no instrumento. Um olho no padre, um olho na tripulação. A função do copiloto, Coronel? A função do copiloto, além de ajudar a gerenciar toda essa parte, né? O copiloto vai trabalhar com a parte de rádio, de GPS, de pilotar pontos. Com a comunicação que nós temos aqui, vários rádios, se forem ver. Rádio de polícia, rádio de bombeiro, rádio aeronáutico. Então toda essa parte, o copiloto, ele auxilia na função do piloto. Ele tira uma carga do piloto, né? O piloto já tem que fazer a função da pilotagem, a função da navegação. E o copiloto, ele absorve essa outra parcela, que é o gerenciamento da cabine. Ele que vai dizer qual o melhor procedimento para se empregar em tal ocorrência. E vai gerenciar com a equipe de solo e com a tripulação o que fazer. Fica tudo a cargo do copiloto, do comandante de operações aéreas. E o que regula para vocês o tempo, por exemplo? Como é que está o tempo? Como é que eu vou poder chegar lá em um determinado local? Por exemplo, tem uma missão lá em Bom Jardim da Serra agora, Tenente Coronel. Como é que você faz para saber? Bom, a questão meteorológica, ela não passa nada por dentro da aeronave. É tudo por estudo prévio. É um planejamento que a gente falou antes, né? Toda missão que a gente faz, faz um planejamento. Inclusive, um planejamento meteorológico. Para eu executar uma determinada missão, eu tenho que ter certeza que eu vou conseguir sair daqui, que eu vou passar pelo meu trajeto e que eu vou chegar lá. Porque senão não adianta eu chegar quase lá e a cidade estiver fechada com o nevoeiro. Então, todo esse planejamento a gente faz antes, através de cartas, através de computadores, sites de meteorologia. Por exemplo, se é uma missão agora para nós termos que fazer, por exemplo, quanto tempo leva para essa aeronave sair do chão aqui em busca dessa ocorrência? Um minuto e trinta. Um minuto e trinta. É, nosso tempo de acionamento, em torno de um minuto e trinta, a gente está decolando. Se for uma missão um pouco mais específica, tipo combate a incêndio, é o tempo de pegar o material e botar dentro da aeronave. Mas, por exemplo, chegou aqui, temos que sair um minuto e trinta. Um minuto e trinta, ela já está decolando. É muito rápido. É muito rápido. Não tem que o negócio ficar esquentando o motor, nada. Não, ele é um equipamento muito dinâmico. É claro que a gente tem dois tipos de acionamento, desligar a aeronave, né? Tem o acionamento que a gente chama de instrução, que é onde o piloto vai pegar o checklist, vai fazer item por item, é seguindo. E tem o acionamento operacional, que é o que a gente já tem incorporado, que a gente sabe o que é o indispensável que eu tenho que fazer. Então, a gente faz isso ali e rapidinho está no arja. O senhor poderia demonstrar para nós como é que seria, por exemplo, se nós tivéssemos que sair voar para ligar o instrumento aqui nessa aeronave? Nós vamos fazer já uma decolagem agora para vocês e vocês vão acompanhar o tempo que a gente vai levar para acionar e estar decolando ela agora. Pô, show de bola. Então, a gente vai participar dessa filmagem aqui junto com o Tenente Coronel Rangel para ele mostrar para nós como é que é uma decolagem daqui da 5ª Companhia de Aviação da Polícia Militar aqui na cidade de Laxas. Vamos começar o acionamento, então? Bomba, bateria, bomba, gerador. Cheque no painel de alarmes. Cheque de buzina. Ajusta os instrumentos. Cheque de hidráulico. Ok. Vai girar. Job in it. Vou te carreglar. Tá bom. E aí 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 O Mais Notícias desta sexta-feira apresentou para você como é os trabalhos da quinta companhia de aviação aqui da cidade de Lares e o tripulante Sassu Agradecer pelo carinho pelo recebimento de vocês aqui a toda a equipe da TV Câmara na tarde de hoje Nós que agradecemos essa oportunidade de poder mostrar um pouco do nosso trabalho do nosso dia a dia da nossa rotina E dizer que a quinta A quinta base de aviação de Lares está com a porta sempre aberta para qualquer cidadão da nossa cidade queira vir conhecer o nosso trabalho conhecer a aeronave As portas estarão abertas para qualquer pessoa aí Obrigado Está aí o tripulante Sassu Agradecer a toda a companhia através do tenente Coronel Rangel e a equipe também da TV Câmara hoje presente aqui na tarde de hoje O Mais Notícias volta na semana que vem trazendo sempre uma informação que vai ao anseio da nossa comunidade Até lá